Música Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de sistemas de equações do primeiro grau. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha e se você tiver uma reguinha aí já deixa do lado porque ela vai auxiliar bastante na hora que a gente tiver que fazer as construções. Construção de plano cartesiano, construção de reta, enfim. Objetivos da nossa aula hoje. Hoje, conhecer a representação geométrica da equação do primeiro grau no plano cartesiano. Nós tivemos uma aula sobre o plano cartesiano algumas aulas atrás e hoje nós iremos retomar este conteúdo. Conhecer a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau e encontrar a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau utilizando o GeoGebra. Mais uma vez, o GeoGebra aparecendo aí nas nossas aulas. Como eu disse lá no início do ano, é um aplicativo, é um sistema e um programa super importante, super... É uma ferramenta super legal, né? Que nos auxilia aí nas aulas. Na aula anterior nós vimos o quê? Vimos a equação do primeiro grau com duas incógnitas e vimos dois processos resolutivos, né? O método da substituição. O que era o método da substituição? Aquele método que consiste em você isolar uma das incógnitas em uma das equações e depois que você encontrar o valor, aí você substitui aquele valor na outra equação, no lugar da incógnita. E também vimos o método da adição, que consiste em você somar as duas equações com o intuito de eliminar uma incógnita, né? Então, você eliminava lá, somava as duas, eliminava uma incógnita e ficava só com uma incógnita e uma equação. Beleza! Resolvia, depois que encontrava o valor da incógnita, voltava lá na outra equação, em qualquer uma das equações do sistema e substituindo aquele valor lá, e encontrava a outra incógnita. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um outro método de resolução desses sistemas, um método geométrico e que utiliza o plano cartesiano. Então, vamos lá. Representação geométrica da equação. Você sabia que é possível representar a equação do primeiro grau como um desenho? Como assim, professor? Um desenho? É. Olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Veja como fica para a equação x mais y igual a 3. Bom, primeira coisa, nós vamos precisar fazer uma tabela, uma tabelinha. Uma tabelinha onde nós vamos encontrar aqui o par ordenado que você já sabe que são aqueles pontos que pertencem lá ao plano cartesiano. Então, eu vou atribuir valores quaisquer aqui para x. Qualquer valor que você quiser. Eu vou atribuir valores baixos aqui para ele. Menos 1, zero, 1. Porque esses valores agora eu vou substituir aqui na equação. Então, no lugar do x eu vou colocar o menos 1. Aqui, olha. Então, vai ficar menos 1 mais y igual a 3. De fato, aqui, ó. Menos 1 mais y igual a 3. E aí, tira o menos 1 do lado esquerdo. Tira menos 1 do lado direito, né? Aliás, tira não. Soma 1 aqui, né? Para sumir este menos 1 daqui. Então, eu vou fazer mais 1. Mais 1. Quando eu fizer mais 1 com menos 1, vai sumir. Vai ficar zero. Como eu fiz aqui mais 1 do lado esquerdo, vou ter que fazer a mesma coisa do lado direito. Então, vai ficar 3 mais 1. Está aqui. 3 mais 1. E 3 mais 1 é 4. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser 4. Este é o nosso par ordenado. O primeiro par ordenado ali. Quando o x for zero, substituindo o zero no lugar do x, vai ficar zero mais y igual a 3. Aqui, ó. Zero mais y igual a 3. O zero já sumiu, ó. Y igual a 3. Está aqui, né? Y mais zero igual a 3. Dá na mesma. Então, o nosso par ordenado agora é zero e 3. Está aqui. Zero e 3. Mais um ponto. Vamos lá para o terceiro. 1 no lugar do x. Vai ficar 1 mais y igual a 3. Olha lá. 1 mais y igual a 3. Agora sim, tira esse 1 daqui, né? Faz menos 1 para ficar zero. E faz menos 1 aqui do lado direito também. Está 3 menos 1. Y igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 dá 2. Este nosso par ordenado é o par 1 e 2. 1 para o x, 2 para o y. Professor, quantos pontos aí eu preciso? Tem que fazer sempre 3? Às vezes tem que fazer mais? Na verdade, você só precisa fazer 2. Basta 2 pontos para você encontrar o desenho que a gente está falando aqui. Que desenho que é esse? Dá uma olhada aqui. Vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Então, os pontos que a gente encontrou antes. O primeiro ponto foi o menos 1 e 4. Menos 1 está aqui. Menos 1 para o eixo x. 4 para o eixo y. Ali o ponto. Agora o ponto 0 e 3. 0 para o x. Então, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Vai ficar em cima do eixo y mesmo. E 3 para o y está aqui. Ponto 1 e 2. 1 para o x. 2 para o y. Está aqui. Opa! Isso aqui vai dar uma reta. Unindo os pontos ali, nós teremos uma reta. Então, a reta é a representação geométrica da equação do primeiro grau. com duas incógnitas. Nós temos aqui essa equação com duas incógnitas. x mais y igual a 3. E esta reta representa esta equação. Está aí. Beleza? Agora é a sua vez. Represente no plano cartesiano a equação 2x menos y igual a 5. Mesma coisa que você acabou de ver aqui. Se você tiver uma folhinha com papel quadriculado, milimetrado, fica mais fácil ainda. Para essa hora que você vai utilizar aquela régua. Eu vou dar um tempinho um pouco maior agora para você fazer a construção e tentar resolver. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, conseguiu representar a reta no plano cartesiano? Vamos ver como é que fica aqui. Primeiro, a gente vai ter que montar a nossa tabelinha ali. Claro que você não precisa fazer uma tabela assim, organizada. Basta fazer uma coluna X, outra ali, as contas, as operações que você vai realizar na hora de substituir o valor do X lá na equação. E depois, um outro aqui para você colocar os pontos. O objetivo é você encontrar os pontos. Perceba que aqui eu já coloquei dois apenas. Dois valores e coloquei dois valores baixos. O zero e o um, que fica fácil de a gente fazer as operações matemáticas ali. Então, eu vou colocar o zero no lugar do X aqui e vai ficar dois vezes zero. Cuidado, na hora de substituir o zero no lugar do X, não vai ficar vinte. O dois está multiplicando o X. É duas vezes o X. Então, vai ficar duas vezes o zero. Quando o zero entra no lugar do X. Vai ficar assim. Dois vezes zero, menos o Y, que já está ali, só repetir, igual a cinco. Bom, dois vezes zero é zero, né? Sumiu ali o zero. Sumiu o dois. Vai ficar, então, menos Y igual a cinco. Está aqui. Menos Y igual a cinco. Para o Y ficar positivo, basta eu multiplicar dos dois lados da equação por menos um. Multiplica aqui por menos um. Menos um vezes menos Y dá Y. E menos um vezes cinco dá menos cinco. Pronto. Encontrei o Y. Então, quer dizer que o meu primeiro par ordenado aqui vai ser o zero e o menos cinco. Agora, o segundo. Substituindo o um no lugar do X. Vai ficar duas vezes um, menos Y. Está aqui. Dois vezes um, menos Y, igual a cinco. Dois vezes um é dois. Só que eu vou ter que tirar esse dois daqui e deixar o Y sozinho, né? Tira o dois daqui e faz menos dois. E aí faz menos dois do lado direito também. Vai ficar cinco menos dois do lado direito. E o menos Y do lado esquerdo. Agora, cinco menos dois dá três. Só que, como eu vou ter que multiplicar dos dois lados por menos um, para deixar o menos Y positivo, multiplicando aqui por menos um. Menos um vezes menos Y, Y. Três vezes menos um, menos três. Então, Y igual a menos três. Quer dizer que o nosso par ordenado é o um e o menos três. Agora, vamos colocar isso aqui no gráfico, né? Vamos marcar lá no plano cartesiano. Represente no plano cartesiano a equação dois X menos Y igual a cinco. E os pontos? Zero e menos cinco. Um e menos três. Construindo o gráfico aqui. Foi rápido, hein? Professor, para construir esse gráfico. Agora, marcar aqui o ponto zero e menos cinco. Zero para o X, menos cinco para o Y. Está aqui, ó. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Menos cinco. Agora, ponto um para o X, está aqui, e menos três para o Y. Está aqui. Beleza, ó. Vai dar uma reta crescente. E esta reta representa a equação dois X menos Y igual a cinco. Tranquilo? Então, agora, vamos ver a nossa solução, né? Que eu tinha falado antes lá. A solução de um sistema de equações através de uma representação geométrica. Como que a gente vai fazer isso? Eu peguei aqui aquele problema que a gente viu na aula anterior, sobre o estacionamento, carros e motos, né? Para quem perdeu a aula anterior, eu vou ler novamente. Em um estacionamento, então, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? A primeira equação que nós vamos montar para resolver aqui o sistema é o número de carros mais o número de motos, C mais M, igual a 14. E a segunda equação vai ser o número de carros multiplicado por quatro rodas, porque cada carro tem quatro rodas, o número de motos multiplicado por dois, porque cada moto tem duas rodas. Então, 4C mais 2M igual a 48 rodas. Beleza? Isso a gente já tinha visto na aula anterior. Agora, nós não vamos resolver isso aqui nem pelo método da substituição e nem pelo método da de Sá. O que a gente vai fazer aqui? Vou denominar aqui que a equação de cima é a equação 1 e a de baixo aqui é a equação 2. Agora, eu vou pegar a equação 1 e vou fazer uma tabelinha para ela. Igual eu fiz anteriormente lá e vou construir essa reta no plano cartesiano. Então, vou atribuir valores aqui, vou pegar o 0, que o 0 é um valor baixo, fácil de fazer, as continhas e tal. Então, 0 mais M vai ficar 14. Fácil, M igual a 14. Só que esse valor aqui, o 0 e 14, na hora que você for fazer o plano cartesiano, vai ficar ruim. Quer dizer, nem tanto, mas já é um número grande, um número alto. Vai ter que fazer 14 números ali no eixo Y, vai ficar alto na folha, no caso. Então, para a gente não trabalhar com números tão distantes, o 0 e o 14, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um valor um pouco mais alto. Vou colocar um 7 aqui, um valor intermediário entre o 0 e o 14. 7. Então, vou colocar o 7 no lugar do C. Vai ficar 7 mais M igual a 14. Olha só. Tiro o 7 do lado esquerdo, tiro o 7 do lado direito, vai ficar 14 menos 7. É da 7, né? Então, o M vai ser 7, né? Que valor que vai aqui, que somado com 7 dá 14. Só pode ser o 7. Então, o primeiro ponto, dois números iguais. Tanto para o X e Y, no caso aqui o X seria o número de carros e o Y o número de motos. 7 e 7. Agora, vamos atribuir aqui um valor, 8. Lembrando que você pode colocar qualquer valor que você quiser aqui. Positivo, negativo, fração, o que você quiser. Mas, qualquer número você pode pôr aqui, tá bom? Pegar o 8, colocar no lugar ali do C. Vai ficar 8 mais M igual a 14. Tira o 8 do lado esquerdo, tira o 8 do lado direito, vai ficar 14 menos 8. Aqui dá 6. Então, M igual a 6. O segundo ponto aqui é 8 e 6. Agora, vou buscar lá aquela equação 2 do nosso sistema. É essa aqui, ó. O 4C, né? O número de carros multiplicado por 4 mais o número de motos multiplicado por 2 igual a 48 rodas. Vou colocar aqui no C, de novo, né? Númerozinho, 0. 0. Aí vai ficar 4 vezes 0, 0. 2M igual a 48. M vai dar 24. Piorou! Lá no início, 14. Eu achei ruim, 24 é horrível. Não vai ser bom fazer um gráfico. Vai ficar muito grande aqui. O nosso plano cartesiano vai ficar enorme. A folha vai ser pequena para construir ele. Então, tira esses valores daqui. E vamos colocar outro valor aqui, ó. Pega um valor intermediário aí. 8. É um 8. Vou fazer que nem em cima ali. 8 no lugar do C aqui. Lembrando que não vai ficar 48, né? É 4 vezes C. Então, é 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Então, eu tenho que tirar 32 daqui. E tenho que tirar 32 do lado direito. 48 menos 32 dá 16. Opa! Dividindo por 2 aqui e por 2 do lado esquerdo e do lado direito vai ficar M, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1, M. E 16 dividido por 2 vai ficar 8. M vai ficar igual a 8. Olha que beleza! Assim como a nossa equação lá de cima, né? 1 ponto com os dois ali, tanto o número de carros quanto o número de motos ali seriam iguais. 8 e 8. O ponto é 8 e 8. C, 8 e M, 8. Agora vamos para o segundo ponto. Pegar o 9. Vai ficar 4 vezes 9, substituindo 9 no lugar do C. 4 vezes 9 dá 36. Então, tirando o 36 do lado esquerdo, fica só o 2, M. Aí, tirando o 36 do lado direito, 48 menos 36 dá 12. Agora, dividindo novamente por 2 dos dois lados, de ambos os membros da equação, 2, M dividido por 2 dá 1, M. E 12 dividido por 2 vai ficar 6. Então, M igual a 6. Nosso segundo ponto é o 9 e 6. Aí os pontos. Agora, é só nós construirmos o plano cartesiano e colocarmos lá os pontos e as retas. Olha só que fácil, um pouco demorado, mas não é um processo difícil. Equação 1, a equação 2 e os pontos aqui. Agora, o nosso plano cartesiano ali. Vou colocar o ponto 7 e 7. Então, é 7 para o X, 7 para o Y. Neste caso, perceba que o X aqui é C, é o número de carros. E o Y é M, o número de motos. Então, eu tenho 7 e 7 no nosso primeiro ponto. O segundo ponto, 8 e 6. 8 aqui para o eixo horizontal, 6 para o eixo vertical. Para a equação 2 agora. Aliás, vamos juntar aqui primeiro. Vamos fazer a reta ali. Tem a primeira reta já, que é a reta da equação 1. Agora, vamos para o ponto 8 e 8 aqui. O ponto 8 e 8 está 8 aqui no horizontal, 8 no vertical. Belezinha. Agora, 9 e 6. Olha lá. Ponto 9 aqui para o eixo horizontal, que seria X, e para o Y aqui. 9 e 6. Beleza. 6 no Y, né? E agora? Bom, fazendo a reta, olha lá o que aconteceu. As duas retas se encontraram ali, se cruzaram em um ponto ali. Qual o ponto? Qual o ponto? No ponto 10 e 4. Era exatamente aquela resposta que nós tínhamos encontrado na aula anterior, né? Quando resolvemos lá pelo outro método. O número de carros era 10 e o número de motos era 4. Olha só que beleza. Esse método, nós também conseguimos encontrar a solução do sistema. Mas, é um método mais geométrico. Tranquilo? Então, agora é com você. A soma das idades de João e Fernando é 13 anos. Enquanto que a diferença entre essas idades é de 3 anos. Sendo o João o mais velho, descubra a idade de cada um deles. Na aula anterior, nós já vimos como montar um sistema com duas equações que resolvem um problema como este daqui. Na hora que você montar, vai ficar fácil de resolver pelo método da adição. Que nós vimos na aula anterior. Ou pelo método da substituição. Mas eu gostaria que você resolvesse, montasse o plano cartesiano. E tentasse resolver desta maneira como nós fizemos. Construindo a tabelinha e depois colocando, marcando os pontos e a reta no plano cartesiano. Você vai perceber que no encontro das duas retas, ali está a solução deste problema aqui. Vou dar um tempo para você fazer isso e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Música 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 Vamos corrigir aqui? Vamos ver como ficou? Olha só. Primeiro, eu vou colocar aqui a equação da soma das idades do João e do Fernando. Então, somando a idade do Fernando, representado pela letra J, com a idade do Fernando, representado pela letra F, nós obtemos 13, há 13 anos. Agora, a diferença entre as idades, na matemática a diferença é menos. Como o João é o mais velho, ele disse, então o J, o João pode ficar na frente aqui, o J menos F, a idade do João, menos a idade do Fernando, igual a 3 anos. Pronto, já temos duas equações. Perceba aqui, aquilo que eu disse antes, fazendo pelo método da adição, você descobre rapidamente aqui que o J é igual a 8. Mas vamos exercitar aqui. O que importa, na verdade, é exercitarmos para aprendermos o método novo. E aí, quando aparecer uma coisa mais difícil, você consegue resolver por esse método. Aliás, daqui a pouco você vai ver que esse método parece longo, mas se você tiver a ferramenta correta, ele é o mais rápido de todos. Mais rápido que o método da adição, inclusive neste caso. Talvez neste não, mas na maioria dos casos. Vamos ver aqui pelo gráfico, vamos ver pelo plano cartesiano. Vamos denominar aqui, então, a equação de cima é a equação 1 e a equação de baixo é a equação 2. E agora, a equação 1, que é o J mais F igual a 13, e aqui a equação 2, J menos F igual a 13. Vamos fazer uma tabela para cada um deles. Já denominei aqui valores. Coloquei valores intermediários entre 0 e 13. Perceba, não coloquei 0 porque senão ia ficar 13. Aquilo que eu disse antes, o plano cartesiano ia ficar muito grande. Então, substituindo 6 no lugar do J, vai ser 6 mais F igual a 13. Está aqui, 6 mais F igual a 13. Tira esse 6 do lado esquerdo, tira 6 do lado direito também. Então, vai ficar do lado direito 13 menos 6, que dá 7. Então, quer dizer que F igual a 7, nosso primeiro ponto é 6 e 7. Agora, substituindo 7 aqui no lugar do J, vai ficar 7 mais F igual a 13. Tira esse 7 do lado esquerdo, tira 7 do lado direito também, 13 menos 7. E 13 menos 7 vai ficar 6. Então, esse ponto aqui é o inverso do outro, 7 e 6. Agora, para a equação 2. J menos F igual a 3. Vou pegar aqui um 3, por exemplo, e um 4. 3 no lugar do J, vai ficar 3 menos F igual a 3. Está aqui, 3 menos F igual a 3. Para tirar o 3 daqui, tira 3 do lado esquerdo, tira 3 do lado direito. Então, 3 menos 3 aqui, 0. Vai ficar menos F. E aqui, 3 menos 3, 0 também. Vai ficar menos F igual a 0. Está lá. Como F tem que ficar positivo, basta multiplicar por menos 1 de ambos os lados da equação. Menos 1 vezes menos F, fica F. E menos 1 vezes 0, continua 0. Então, o primeiro ponto vai ser 3 e 0. E o segundo ponto aqui, vou utilizar o 4 no lugar do J. 4 no lugar do J, fica 4 menos F igual a 3. Está aqui, 4 menos F igual a 3. Tira 4 do lado esquerdo, fica só o menos F. Está aqui. Tira 4 do lado direito, vai ficar 3 menos 4. Está aqui. 3 menos 4, dá menos 1. Então, vai ficar menos F igual a menos 1. Como eu não posso ter um... Deixar a incógnita aqui negativa, multiplica dos dois lados para o menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos F, dá F. E menos 1 vezes menos 1, fica mais 1. Então, o segundo ponto é o 4 e o 1. Maravilha. Agora é só construir o plano cartesiano e colocar os pontos lá. Ufa, demora se fizer na mão, né? Vamos lá, então. Colocando no plano cartesiano, os pontos 6 e 7. Está aqui, em 7 e 6. 6 e 7 primeiro. 6 para o X e 7 para o Y. Neste caso, perceba que no eixo X, no eixo horizontal, eu coloquei o J, que é o João. Está representando aqui o João. E aqui no eixo Y, no eixo vertical, coloquei o F de Fernando. Esse eixo está representando ali o Fernando. Então, o segundo ponto é o 7 e 6. 7 aqui para o X, 6 para o Y. Beleza. Está ali, 7 e 6. Vamos juntar ali os dois pontos. Unindo eles, eu tenho aquela reta ali que está representando a primeira equação. Agora, vamos para os outros dois pontos. O 3 e o 0. 3 é no eixo X, hein? Cuidado. Aqui, ó. 0 para o Y. Ele não vai nem para cima, nem para baixo. Vai ser em cima do eixo X, esse ponto. 3 e 0. Agora, o ponto 4 e 1. 4 para o X. 1 para o Y está ali. Unindo os dois, nós temos esta outra reta. E na intersecção das duas retas, nós temos aqui o ponto 8 e 5. Quer dizer que o João tem 8 anos e o Fernando tem 5 anos. Somando as duas idades, 8 mais 5 dá 13. E a diferença entre as duas idades, 8 menos 5 dá 3. Então, realmente, está aí as duas idades. Tranquilo? Bom, então agora nós vamos fazer a construção do gráfico com o GeoGebra. Opa! Agora vai ficar interessante. Eu trouxe aqui, para nós construirmos, aquele probleminha que é o do estacionamento. Já percebeu aqui a equação 1 e a equação 2. Vamos ver no GeoGebra como é que vai ficar isso. Então, eu vou selecionar aqui a calculadora gráfica do GeoGebra e já vou lá em engrenagens. Seleciona malha. Coloca malha principal. Porque daí você fica só com os valores principais ali na malha. Não os milimetrados. Agora eu vou aqui em álgebra. Vai clicar na janela de álgebra e na entrada você vai digitar a primeira equação. X mais Y igual a 14. O número de carros mais o número de motos igual a 14 veículos. Aqui eu não vou usar as letras que eu usei lá, C mais M. Digitou a equação, basta apertar um Enter. Olha só que beleza. Está lá a nossa reta. Não precisa fazer tabelinha, não precisa construir plano cartesiano. Você pode dar um zoom, você pode tirar o zoom, mexer no plano como você quiser. Agora, vamos construir a outra reta. Vem aqui na janela de álgebra. Coloca lá 4X mais 2Y. Então, 4 vezes o número de carros mais 2 vezes o número de motos igual a 48 rodas. Dá um Enter. Está lá a segunda equação. Olha que legal. Só de clicar em cima já apareceu ali o ponto de intersecção. Perceba. Clica em cima, aparece a intersecção. Mas você pode marcar esse ponto. Vem aqui nas ferramentas, clica em intersecção de dois objetos. Clica em cima de uma reta, clica em cima da outra. Está lá o ponto A. Aonde está o ponto A? Olha só. 10 e 4. 10 carros e 4 motos. Perceba que o ponto está aqui. Clica na janela de álgebra, ele aparece ali. Quando você vai na janela de álgebra, aparece o ponto intersecção ali. Beleza. Então, com o GeoGebra é muito mais fácil da gente fazer, encontrar a solução do sistema. Se este processo era, não era difícil, mas era trabalhoso ao fazer na mão, com o recurso digital, ou seja, aquilo que eu disse antes, com a ferramenta certa, ele torna-se um processo super rápido. Então, agora é a sua vez. Praticando isso daqui. Praticando com o GeoGebra. É claro que se você não tiver o GeoGebra aí para construir, para resolver esses dois sistemas, eu sugiro que você faça no gráfico. Mesmo que faça com a mão, vai demorar um pouquinho, mas você vai praticar, você vai treinar. Certo? Você vai aprender. E vai ser mais difícil de você esquecer depois, se você realmente fizer, se você realmente praticar. Mas, o objetivo é praticar com o GeoGebra. Agora, até porque, olha só, tem um negocinho aqui que deixou um pouco mais, né, tenebrosa, assim, esse sistema aqui, ó. Tem uma fração aqui, x mais y sobre 2 igual a 4. Fração, professor? É, mas tenta fazer com o GeoGebra, você vai ver que vai ser tranquilo. Tá bom? Eu vou dar um tempo para você fazer isso daqui, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Coincidentes, mas são paralelas. Ou seja, não há ponto em comum. Eu vou clicar aqui na ferramentas, a interseção de dois objetos. Não apareceu nada lá. Mas aí eu vou aqui na janela de álgebra. Na janela de álgebra, olha o que aparece na interseção. Um ponto de interrogação. Se aparecer um ponto de interrogação onde deveria aparecer um ponto de interseção, significa que o aplicativo, o GeoGebra, não encontrou esse ponto de intersecção. Não encontrou, porque as duas retas são paralelas. Então não há um ponto em comum nas duas retas. Não há nenhum ponto que verifica as duas equações. Ou seja, neste caso, o nosso sistema é impossível. Não há nenhum ponto em comum para as duas retas ali. Tudo bem? Então agora eu tenho um desafio para você. Olha esse desafio que legal. Carlos e sua irmã, Andréa, levaram seu cachorro, Balu, ao veterinário. Lá encontraram uma balança com defeito que só indicava corretamente valores superiores a 60 quilos. Assim, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram os seguintes valores. Carlos e Balu juntos, 87 quilos. Carlos e Andréa juntos, 123 quilos. E Andréa e Balu juntos, 66 quilos. Quantos quilogramas tem cada um? Eu vou dar um tempinho para você pensar nesse desafio aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí Vamos lá. 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 C mais B é igual a 87 e C mais A igual a 123. Vou multiplicar aqui qualquer uma delas por menos 1 para eu eliminar aqui, para eu deixar uma incógnita C negativa, porque o meu objetivo vai ser somar as duas equações e eliminar uma das incógnitas. Vou aplicar aqui o método da adição, vou aplicar aqui o método da adição, que nós vimos que é o método do método da adição, né? Vou somar as duas equação, vou somar aqui, vai ficar 2A menos B mais B mais B dá 0, sumiu, e 36 mais 66 dá 102. Agora, dividindo do lado esquerdo, agora dividindo do lado esquerdo por 2, agora dividindo do lado esquerdo por 2, é o peso do peso da Andréia. E para descobrir o peso do Balu, bom, se a Andréia pesa 51 quilos, né? Se ela tem 51 quilos de massa corporal, 66 menos 51 vai dar 15 quilos, então, é a massa ali do Balu e do Carlos. Vai ser 72, por quê? Porque 123 menos 51 dá 72, ou então, o Carlos junto com o Balu aqui, 87 menos 15 também dá 72 quilos. Tranquilo? Então, o que vimos hoje? Hoje vimos a representação geométrica da equação do primeiro grau no plano cartesiano. Vimos que essa representação é uma reta, não é mesmo? Aliás, sempre que você tiver uma equação do primeiro grau, será uma reta. Agora, vimos também a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau, né? Basta colocar as duas equações no plano cartesiano, ou melhor, as duas retas, e aí nós teremos no encontro, caso elas se encontrem, as duas retas, caso elas se cruzem na intersecção das duas retas, teremos a solução, teremos a solução do sistema. E vimos também como encontrar a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau, utilizando o GeoGebra. Então, para finalizar a aula, eu vou deixar aqui um pensamento para você. Brincar é condição fundamental para ser sério. Olha só, quem falou isso foi o Arquimedes. Arquimedes foi um matemático grego que viveu alguns séculos antes de Cristo, aquele mesmo que descobriu como medir o volume de um corpo ou de um objeto, e saiu gritando pela rua Eureka, porque tinha descoberto uma coisa que na época foi fabulosa. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, e até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.